Olá, meus queridos. Estou aqui hoje, depois de meditar muito na Palavra de Deus, pensando sobre todas as coisas que as pessoas vivem falando para mim, sobre as minhas observações. Enfim, eu fico aqui pensando, meditando. As pessoas pedem, falam assim, ah, mas eu pedi para Deus. Eu peço a Deus o tempo todo. Eu entreguei para Deus. Bom, você faz a sua oração, da sua forma, cada um faz da sua forma, mas agora eu gostaria de saber o seguinte. Tudo Deus fez por nós. Enviou até o seu Filho Unigênito na Terra para nos salvar. Mas o que você faz para Ele? Outra coisa, se tudo que você pedir, você pode pedir tudo, porque tudo foi feito para nós. Se Ele achar que não é para você receber tal coisa, Ele não vai te dar. É simples assim. Eu gostaria de fazer um desafio a todas as pessoas que estão me ouvindo. Eu gostaria de que você, quando você passasse por esse desafio, você me escrevesse, inbox, pelas mensagens, a sua experiência. Tenta fazer, tenta mudar seu comportamento, tenta mudar a maneira que você fala, tenta mudar as coisas que você faz no dia a dia. Tenta, por exemplo, ficar um dia sem falar nada negativo, sem falar nada que seja ruim, sem falar nada de ninguém, sem fazer qualquer comentário. É muito difícil. Se você for observar, se você começar a observar e a parar de falar coisas negativas, você vai observar durante o dia quantas vezes a gente fala coisas negativas. Eu sou o exemplo, eu já fiz esse teste e é muito legal, porque aí você faz um dia, você testa, você observa e depois você faz o segundo dia, porque foi bom, você já começa a sentir mudanças na sua vida, coisa boa acontecendo, entendeu? Então nós temos a autoridade de pedir qualquer coisa para Deus. Nós podemos pedir qualquer coisa, porque se Ele achar que algo é para nós, Ele vai nos dar. Então peça, tenha autoridade, saiba fazer a sua vida, para de ficar falando coisas negativas, para de ficar falando do seu irmão, para de ficar achando que ninguém te ama, para de achar que todo mundo tem tudo e você não tem nada, para de ficar se acusando. Você nunca vai poder ser feliz se você não se amar. Você nunca vai poder fazer alguém feliz se você não estiver feliz. Então para de ficar se acusando, porque nós temos mania de nós mesmos. Ah, eu não vou começar a fazer isso, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Gente, muda, muda a versão da frase. Eu vou fazer isso, porque eu posso. Eu vou fazer isso, porque Deus me deu essa inteligência para isso. Eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Se der certo, Deus. Se não der, não vai acontecer. Entendeu? Então, se a gente parar para pensar, é tudo muito simples. Ah, mas eu tenho um filho doente. Ah, mas eu tenho um irmão drogado. Ah, mas eu tenho um filho que nasceu aleijado. Ah, mas eu tenho tantos problemas. Todo mundo tem problema, gente. Todos nós temos problemas. Às vezes coisas assim, sei lá, cada um tem sua cruz. Mas Deus sabe o porquê que você tem que passar por esse processo. Deus sabe o porquê que nós temos que passar por alguns processos. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto, rodando lá no mesmo lugar, reclamando, murmurando. Se prejudicando. Nós nos prejudicamos. Nós fazemos que as coisas fiquem pior, porque a gente reclama de tudo. Então, meus amados, não faça 40 anos no deserto, no lugar de que você poderia fazer 11 dias, que nem os israelitas. Tenta mudar agora. Agora, eu peço para Deus que abençoe a sua vida, que fortaleça suas vontades, seus desejos. E se você crer realmente em Deus, se você crer que Ele pode, que Ele criou o céu e a terra, que Ele criou você, que Ele criou toda a humanidade, todos os animais, toda a natureza, você tem que crer que tudo que você pedir e tudo que você quiser vai ser possível se você ter fé e se você acreditar que você merece. Porque para você receber as coisas que você pede, você precisa merecer. E para merecer, você tem que andar como a palavra diz, na palavra de Deus. Então, vamos analisar bem, vamos pensar, vamos começar esse desafio de hoje, que é para vocês me mandarem uma mensagem e me contar como foi a sua experiência. Vocês começam assim, um dia, sem falar nada negativo. Nada negativo, seja de você, seja de outra pessoa. E depois vocês começam o segundo dia. Depois do terceiro dia. E vocês me contam o que aconteceu de bom para vocês, vocês fazendo essa mudança. Vamos exercitar o privilégio que Deus deu para a gente. Vamos exercitar. E continue nessas orações, porque nós temos que orar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e vigiar. E esse exercício é muito legal, porque você começa a ver o quanto você precisa orar. Praticamente o tempo todo. O satanás, ele gosta de atrapalhar os planos da gente. Mas Deus quer que nós sejamos felizes, alegres. Sempre. Mesmo com todos os problemas. Não é uma farsa. Quando você confia em Deus, quando você acredita que vai acontecer algo poderoso, algo inacreditável, tudo começa a mudar no seu coração. Eu peço a Deus que ele proteja a vida de vocês, que abençoe vocês, que abençoe os caminhos de vocês, para que vocês possam melhorar a cada dia. Estudem a palavra, orem, peçam a força. Ai, não estou conseguindo fazer isso. Mas faz, porque você merece. Você é merecedor de tudo. Deus te ama. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás O teu ouvido Ao meu clamor Mas vale um dia Diante do teu querer E toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha força Minha vida Meu amor Deus é amor E Ele quer você muito feliz Fique com Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.